Uma ótima noite a todos, esse é mais um Joga Fora Joga Fora, são jogos que a gente absolutamente poderia jogar Estamos no lixo Como chama esse jogo ai? Esse jogo se chama Corpse Killer Graveyard Edition Assim, é um matador de cadáver e exibição cemitério, é isso? É, zumbis, mas porra Mission Briefing Get in there and kick some zombie butt Chuta um rabo de zumbi Chuta o traseiro Chuta o traseiro gordo Vamo ai Esse é daqueles jogos FMV maravilhoso Bom e velho FMV Isso é demais cara Olha, olha esse Trabuco velho Trabuco cara Meu Deus Basicamente O cara caiu na ilha Aparece na introdução O cara caiu de paraquedas na ilha, literalmente Ele tava alto né E ai a gente tá Tá muito alto Ele caiu do lado do avião E dai Oh meu Deus O que aconteceu? Zumbis Zumbis ambush Tipo assim Cara My man Emboscava de zumbis Meu Deus Chutando de red my man E ai a gente tem que Zombie ambush Fupa O que que é fupa? Fupar Fupa, supar Fupa Ó Tem que Mas é de fupa tipo na testa Vamo ai atirando Os caras Os zumbis são totalmente mal recortado Olha que que eles são A menor resolução Por que eles são voando Por que eles são voando Meu Deus Meu Deus meu deus, cara que absurdo por que ele ta voando? por que ele ta branco? por que? Muitas perguntas Muitos zumbis, carabos muitas perguntas, poucas respostas o cara foi na praia assim agora uma cutscene machete style é o cara do contos da cripta e ele matou o cara do contos da cripta ai do nada parece uma loira no meio da floresta prazer, mano eu estou ileso assim, tipo eu tava dando rolê aqui também na verdade vai que ela é uma mestra do kung fu não sei ela obviamente manja muito ela obviamente manja muito de armas cortantes por que ela provavelmente esta depilada no apocalipse zumbi muito importante mas me responde uma coisa por que que a gente ta no escuro? por que? a gente é dark do jogo de zumbi pra criar o clima por que a gente ta na taverna taverna do que? cara eu acho que isso é um jogão é jogão cara jogou olha esse tablet dela é então o tablet prevendo o futuro corpus killer ó ela tava com o tablet mesmo ela mostrou umas fotos por que né? ambientação ambientação tem que ser o disco também você acha que a gente pula essa cutscene maravilhosa? opa parece que vai ficar legal pula mozara batana? agora a gente vai matar zumbis com mozara batana parece aquele olha que o tamanho das pessoas eles jogam um crânio olha que lindo é um crânio parece aquele aquela das ultimas fases do sunset rider que você também tinha um lugar parecido esse jogo você entrou tipo village agora onde a gente vai? village ou swamp? swamp pelo amor de deus vote ai nos comentários swamp swamp vote ai nos comentários caralho vai na porra do swamp ó como é que é o nome que você mandou? nossa é o é o filão da xuxa cara é ele mesmo é o filão da xuxa é o como é que ele chama? jamais saberei deus olha os paquetes ai meu deus olha como ele é malvado como é que a gente achou esse jogo mesmo cara é do saturno é do saturno como que tipo julião por que que você baixou isso cara? porque você tem isso? cara eu não sei cara eu baixava muita coisa né olha olha a atuação desse cara que ta muito sendo segurado contra a força dele vamo 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 ó ó nossa cê via esse corte hein zumbi zumbis headshot 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 zumbi hipsters cara cara que que é isso? zumbi hipsters zumbi hipsters zumbi hipster zumbi hipster zumbi hipster zumbi hipster eles tem calça listrada calça verde calça olha isso é a calça de grande ruiz hein vou enxergar minha mãe é incrível ela vai与ou vamo no então ele tem não olha vamo vamo la cara explico então tem eu ve extremes mandei me nervoso não tava f , do g O que é isso? Você é o outro! Você é o outro! É o outro! Meu irmão é o outro! Meu irmão é o outro! Meu irmão é o outro! Ele foi desfilei do fundo e colocou-os em cima! É o Homem-Inferno! 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 Cara! Eu não tenho palavras! Eu tenho! Não! Olha! Vamos lá! Não poderia opinar! Você tá dirigindo essa porra? Não! Mas imagina os caras chegam e daí chega a Kate e fala Estamos na ilha! E agora? Onde estava o Urso Polar? Tem zumbis aqui! Por que tem zumbis aqui? A ilha de Lost não tinha zumbis não! Não! Eles são... Eles são muito... Eles são... Desengonçados! Eles estão dando tipo de boas ali! Tem uns que voam cara! Olha que louco! Que loucura velho! Eu não consigo! Eu acho que... Tem... Por aqui... Eu acho que... Eles estão jogando! É o suficiente! Chega! Não há... Não há mais o que... Acontecer aqui! Essas pessoas estão descontroladas! Eu acho que... Eu acho que... Plat, Plat, Plat! Nos vemos! Tchau gente! Nos vemos no próximo Joga Fora! Tchau!